Eu vi que chegou a vez De você na minha casa Nesse dia bom do mês Tô cantando consciente Agradeço e repito A presença de vocês Eu tenho aqui mais vocês Que são as algumas pessoas Tem aqui o Celso Júnior Que é velha de Alagoas Minha mente não condena E eu passando a quarentena Eita, quarentena boa Eu vou cantar sem nervoso E vou fazer meu repente Tá o pai, tá o filho Celso Júnior marca presente E eu vou cantar sem erros Aquele espetacular Eu salvo no meu repente Eu estou alegremente Assim um verso eu promovo Num momento aconchegado Agora é que eu lhe louvo Tenho bastante essência Tô feliz com a presença Hoje aqui desse povo Vim um repentista novo Meu cumpadre Miguelzinho Que é filho de Arlândio Lima Todo varedo é caminho Celso Júnior é arrochado Que dá na cara do gado Pegando o boi no espinho Eu vou lá em Miguelzinho E saio preto pesado Hoje eu tô na sua casa Com meus amigos a meu lado Me arrunhar eu não me arrunho Tô perto de Celso Júnior E o caceteiro do gado Esses amigos a meu lado Quero ofertar meu carinho Caceteiro e Celso Júnior Sem mim eles tão pertinho Vi que se alegra o clima Ao lado de Arlândio Lima E também Netinho Sem ninguém nem eu vou falar Sem errada Esses quatro poetas Cantando sem demorar O meu nome é Miguelzinho E eu sou poeta Mirinho e Celso Júnior Eu vou falar Ei! 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 Não deixe o verso parar Vou pegá-lo de Miguel O filho de Arlândio Lima Qual eu tiro o chapéu Você canta muito bem Me alegrando Já vem pra tu Eu tiro o chapéu Oh! Peço sorte a Deus do céu O caceteiro patrão Da terra de Alagoa As camas de Pepeu é o chão Não sinto calor nem frio Não tô no beiço do rio E nem sinto do coração Reina essa cidadão Zé Toicinho é meu parceiro Tentico na minha frente Que já conhece o roteiro Seu Antônio é cabanobe Usando o chapéu que cobre A cabeça de um vagueiro Vou cantar sem errar Tava bem com o Celso Júnior E agora quer exemplar Tava bem com o Zé Toicinho Que pega a voz no espinho E o poder não vai soltar Ei, de Miguelzinho Vou pegar O verso que você faça Você hoje em minha casa Aqui o povo acha graça Vou dizer no mundo inteiro Quarentena de vaqueiro É farreando e bebendo cachaça O vaqueiro pra ganhar taça E passar na televisão Tem que apertar a cia E levantar o poeirão Quarentena é sem costume Se eu errar toque o volume Vaquejada é tradição Perto de dois campeões Meu coração se emociona E eu hoje aproveitei E peguei uma carona E tem dré e tem guaraná E nós bebe pra afastar O tal de vírus corona Eu vou cantar sem engano E agora eu vou falar Pelo que ele suma É pra nunca mais faltar E eu digo com rapidez Eita filho da beleza O coronavírus vai matar O coronavírus vai pra lá Eu sei que ninguém quer ele Vou dizer pra esse povo Não gosto do nome dele O coronavírus vai pra lá Eu sei que ninguém quer ele O coronavírus vai pra lá Eu digo pra ele Meu amigo e companheiro Digo pra Ed vonaldo Amigo de Alain Vaqueiro E meu compadre Pajinho Canto pra o povo todinho E meu nome é Alain Vaqueiro O Celso Júnior parceiro É um menino de bem É gente da mesma gente Que eu conheço também Tem 24 de idade E a sua capacidade É poucos vaqueiros que tem E não tiro tem E agora eu vou falar Pessoa o Celso Vitória Como é que ele está Um vaqueiro de valor Caidor Falou a seu clique Em um repasso Eu tenho que elogiar E eu digo em meu repertório Meu amigo Celso Júnior Já sei o seu relatório Vou falar pra o caceteiro Que também é um vaqueiro E admira Celso Vitória Vim mostrar meu repertório Pra toda a população O vaqueiro que é vaqueiro Não despreza seu jibão De manhã já se levanta Solta o grito na garganta E não abandona o jibão É um herói do sertão No nordeste brasileiro Com a sua farda de cor E o seu cavalo ligeiro Eu digo de coração E como seria o sertão Se não tivesse o vaqueiro Abrecador que foi de cheio O piano do pé pra não Que o melhor daquele Sei que é o do jibão Que são espetacular Pia, pois, sem demorar Não deixa se soltar não Tô em uma reunião e não tô me sentindo só Uma reunião de amigos que para mim é melhor Já tô cantando repente, sinto o meu sangue quente E o corpo pinga suor Pra poeira virar pó, pra eu não cantar sozinho Pois o preto do meu lado, a irmã de o Miguelzinho E Celso Júnior filmando e a irmã vaqueiro cantando Pra vizinha e pra vizinho E saudade E chão de boa Muito obrigado